Não suporto mais Essa distância de você Preciso te falar Tô querendo é te ver Nosso amor tem que dar certo Chego a imaginar você bem perto De mim, amor Mesmo sem você eu vou passando A vida pensando em você do meu lado Lembro dos momentos que passamos Eu, você e as sois Uma noite só pra nós Inteira Inteira A gente se amou Deu a vida nova cor Traduziu o amor De um coração A gente se amou Deu a vida nova cor Traduziu o amor De um coração Não suporto mais Essa distância de você Preciso te falar Tô querendo é te ver Nosso amor tem que dar certo Chego a imaginar Você bem perto De mim, amor Mesmo sem você eu vou passando A vida pensando em você do meu lado Mesmo sem você eu vou passando Mesmo sem você eu vou passando A vida pensando em você do meu lado Lembro dos momentos que passamos Eu, você e as sois Eu, você e as sois Uma noite só pra nós Inteira Inteira A gente se amou Deu a vida nova cor Traduziu o amor De um coração A gente se amou Deu a vida nova cor Traduziu o amor De um coração